E vai um de cada vez, Bia, não tem essa necessidade, o drop agora tá sozinho contra 4 jogadores, levou 2 já pra conta, pode pelo menos colocar essa C4 ao chão, desconfiou ali da rampa, vem o Kaiser e é deletado, olha o caminho que o round vai sendo criado. Sinta o clique ali pra chamar atenção, vem mais um jogador, é eliminado, já são 4 abates na conta do drop, ele que novamente faz o click fake, foi buscar e garante o ACF. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos, bora lá. Também o drop, né, que traz essa dual pra conta, e ele que leva o primeiro jogador pra conta, Insani foi encontrado, explosão aqui pro vamos site da já acontecendo, o Kaiser sai com mais um abate e agora somente dois jogadores. Ele que cai pelo duto, acelerando por lá, só que o Kaiser ainda tá aqui pelo fora, sozinho, seu companheiro foi explotado, eliminado, e aqui na passagem vai pro New Exit, consegue informação do jogador também pelo default. São duas kills até então pro jogador, mas tem o safe praf dentro do duto. Já veio a primeira passagem pro bomba, eliminado pelo BRNzão, vai ser encontrado em sequência pelo Nas, tem mais uma kill ali, o Insani, vai garantindo aquelas trocas, a eliminação pra cada lado. E o safe tá de AWP, chega pelo terra, garante um belo abate, inclusive, já ali pra cima do Kaiser, tem ali as trocações, Insani também é surpreendido, é apenas o drop. Nuz de espados varados ali pra cima do BK1, deixando o jogador com 25 de vida, só que não tem mais tempo pra buscar aí o round, ponto garantido pra equipe argentina, é 2x1. Ah, já tem de espadas no metal. Abertura do BRNzão, vem o cego mesmo, consegue a primeira kill, mas é punido, o Aves também leva mais um, tem o BK1, Insani, safe! Tem utilitário... Foi explotado e mais, que belíssimo! Quer abrir caixa de graça? Skin Club oferece isso pra vocês. Upando seu level no site, você ganha várias caixas pra abrir, todos os dias. Quanto maior seu level, melhores são as caixas diárias gratuitas. Não perde tempo, entre com o meu link na descrição. A equipe do MIBR já deixou no caminho, o BK1 muito machucado, agora o Insani chega pra finalizar o drop. Muito bem posicionado, tá ouvindo a movimentação, vai tendo toda a paciência, mas não finaliza! Kaiser consegue agora o abate lá pra cima do Existe, tem o BRNzão também avançado, junto aqui com o Insani. Na abertura, os dois jogadores conseguem mais um abate. E o Kaiser sozinho, contra quatro, tentando já, né? Opa, jogou a Glock, agora sim, jogou ali a WP. Vai jogar com essa K47. Mesmo assim, já explotado, sai com o abate pra cima do safe. Nossa, aqui tem o BRNzão, que vai finalizar o jogador de trás do MIBR, a frente do plant. E aí o plant. BK1, vem na explosão agora, tá chegando pelo default, deletando já o Existe. Própio aqui pela rampa, vai na abertura, o BK1 que já leva dois jogadores em sequência. Insani ainda, tira o abate. É, é muito complicado, né, senhoras e senhores. O formato do RMR era muito punitivo, né? Eu vi que você acaba perdendo a MD1, você já tá com a carta de alforria, né? De alforria assinado. Exatamente, é complicado, mas aí, vamos confiar, né, na equipe brasileira. Tá na vantagem numérica, teve a First Kill, BRNzão. Ele aqui tá ficando bem posicionado, viu a movimentação, viu a explosão, encaixou o spray, leva os dois ali pra conta pra confirmar o que... Então, olha, a drop é contigo. Literalmente, lado a lado com o Nass, acaba sendo punido em Insani, tem o Abus ainda lá pra base TR. A oportunidade aí de sair com esse último ponto. E tá aí, BRNzão encontrado. Exit ainda tá lá por baixo do cat, tem um jogador também já por parte do TR nessa região. Agora somente dois jogadores, safe Exit, tem que ir pro round, é o último da primeira metade. Não tem mais pra onde guardar Exit, desconfiou e levou o Nass aí pra conta. Plant confirmado, Exit que vem pro retake de ali pelo cat, tá esperando seu companheiro, safe que tá no terra. Já na abertura, que isso, Kaiser? Já levou mais um aqui o Exit, tá sozinho, encontrado, eliminado. Ponto garantido pra lara urgoneta e aqui é só pra cair rapidamente. Acertei, se eu fiz ou já tá na tela, pensei que ia ter intervalo, coisa nenhuma. Já foi direto, já são três abates confirmados pra equipe CT. Que isso, Kaiser já abriu a mira direto pra Insani. Abate confirmado, Exit sozinho contra cinco jogadores e olha o tempo, Bia. Um minuto e trinta, já são quatro abates confirmados pra equipe da lara urgoneta. E aí Exit ainda vai buscando alguns abates, conseguiu tirar o Kaiser, também leva o Nass aí pra conta. Só que ele tá literalmente em apuros, né? São três jogadores, só que se um de cada vez existe o mundo. A gente já sabe ali do jogador, tem avanço também pela casinha, pelo metal, BK1, vai na abertura e finaliza o jogador. O pistol fica pra equipe, troféus, tem jogador pela rampa. Aqui é o Abys, já esperando na abertura Insani com a first kill já conquistada. E próximo ao Secret e vai coletar informação. Com a gaia no meio da Smoke, só que eu sempre tava ali só esperando. Kill confirmado, vantagem numérica, me BR. E um cinco contra três, né? Ainda tem o Nass ali pelo Double Door, C4 ao chão, retake pra equipe CT. E olha o BR, onde tá também, pra cortar, quem sabe, uma rotação. Ou punir também o Nass tentando guardar o armamento. Porque aqui, o Larugoneta não vai pro round. Nossa, o Nass. Tá aí, abate confirmado. Pode recuar também o BR já pelo Cat. Jogador pelo buto falso aqui, espotado. Veio a Molotov, ainda sai com uma eliminação, mas é punido pela Molotov ali do Exit. E o BR Nass vem chegando junto com o Insani. BK1, encaixa o spray, o Abyss também leva dois jogadores. Boa com o Lottov, tirando ali o posicionamento do BK1, mas já tem o Abyss lá pelo Pumbi. Consegue o abate, o Insani também vai tirando mais um jogador. A primeira kill, inclusive, do me BR dentro do round. Ai, Smoke, meu Deus. Que mentira essa kill, cara. Total, drop. Olha, Bia, eu vou te falar que ontem eu tava fazendo a narração e eu vi um jogo onde o jogador tava quase na base inimiga, né? E com a faca na mão. E aqui eu mesmo, a mesma situação. Não tem informação do jogador e o drop tava com a faca na mão. Aqui ficou meio difícil, pra não dizer impossível. Confirmando o ponto de virada larugonese. Tá, senão você cria um V1. E é isso que a equipe larugonese tá fazendo. Olha lá. E olha isso, olha o avanço do Abyss. Mais uma vez, ele tá lá, quase na base TR, surpreendendo o mi BR. Bem safe ali por cima do terra. Já tentou a trocação ali com o BK1, ele que tá esperto. Mas tinha o Kaiser. Mais um abate confirmado por aqui, Bia. E sinceramente, esse mapa tá começando a já ter aí um rumo definido. Porque tá jogando com o quê? As pontas antecipando. O Abyss com mais um abate. Vai um de cada vez, Bia. Não tem essa necessidade. O drop agora tá sozinho contra quatro jogadores. Levou dois já pra conta. Pode pelo menos colocar essa C4 ao chão. Desconfiou ali da rampa. Vem o Kaiser e é deletado. Olha o caminho que o round vai sendo criado. Tenta o clique ali pra chamar atenção. Vem mais um jogador. Eliminado. Já são quatro abates na conta do drop. Ele que novamente faz o clique fake. Foi buscar e garante o Ace. É ponto, Bia. Vem aqui. Jogador muito bem posicionado por cima da casinha. O drop já escutado. Acaba sendo abatido. Caim e Sunny também. O Abyss vem pra conta. Ali do safe. Basicamente já foi. Eu exite contra cinco jogadores. Pecando aí no tempo de entrada. Vai um de cada vez. E o ponto é da Larugoneta. On! Ou seja, jogando, contestando o Miolo. Trabalhando muito bem o metal. É a região dos troféus. Pô, finalmente aí punimos o BK1, hein? Finalmente a first kill. Round um pouco mais acelerado. O MiBR vai conquistando três abates em sequência. Tem o Nasa ainda pelo duto falso. Consegue uma, duas kills. Já vem o drop. Na trade de eliminação é apenas o Kaiser contra três jogadores. E é ali que vem. Ele próximo a base CT. Pelo fora tem Exit no Terra. Também tem jogador ali pelo Sigurd. E o Plante de C4 acontecendo. O MiR Nizank pode até encontrar o jogador de lado aí. E vai ser exatamente isso. Viu? Kill confirmada. Ponto MiBR 12x10. É finalizado. Tem aí a Manta aqui pro Bomb. Tem Insane. A primeira eliminação vai ser encontrado. Drop. BR Nizank. Insane. Mais um abate. Apenas o Kaiserinho avisa. Agora contra quatro jogadores. E uma equipe do MiBR que vai jogar agora com grandes possibilidades de empatar a partida. Pela problemática, né? Pela problemática da equipe do Larugoneta não vai ter o dinheiro completo. Então é o... Com certeza. Mas não trouxe esse pause. Já tem explosão. Safe nas leva dois. Ele que tá sozinho pelo default acaba sendo surpreendido já pelo Insane totalmente avançado. Mais um abate. Um três contra três. Vem trabalhando o Abyss aqui pelo Sketch. Tem jogadores ali próximo ao Tuto. Insane. Já finalizou ali o BK1. Kaiser tá de AWP. Enquanto o Abyss tá muito machucado. E tá aí. E apenas um pela rampa. BK1 também tá pela garagem. Já pegou informação. Enquanto os disparos pra cima do BRNZAM. É cinco contra três. Existe. Já tá ouvindo a movimentação. BK1 que é eliminado. Já cai aqui. Mais um aqui na conta aí da equipe CT. E o Nas também finaliza em Sony. Sem mira pra punir. Mas essa HP... Demais. Demais. Tem avanço ali pelo fora. Que isso? Já caiu na mira do BK1. Kaiser também. Mais um abate. O Safe levou o primeiro. O segundo veio pra conta aí do jogador. É dois contra dois. Hum. Desconfiou. Ah, mas tava de lado. O Safe aproveitou. Mais um abate. É dois contra um. Hum. Vem os dois. Safe na abertura. Vai ser punido. A vez traz pro um contra um. E a Molotov veio. E ele vai pra cima. Só que não tinha vida. Ele me... Foi o Safe em cima do Kaiser. Porque o Kaiser era o jogador que tava com quase 100 de HP. Exato. Só que o BK1 totalmente avançado. Ele ainda sai com dois abates. O Drop. Quanto a Larugoneta para a mira. Tem jogador aí literalmente o Magia com informação. Vai encaixar o Spray. Levou um, dois já na conta. E deixou o Drop com 17 de vida. E o Kaiser finaliza. Ali no meio da Smoke. Não teve muito sucesso. O BK1 que vem pro avanço. Viu o primeiro. Consegue o abate. Leva o segundo pelo default. E cai também o Safe. Já explotado ali o Exit. Pra trazer uma eliminação. Mas tem um Nas lá pelo fora. Tá na conta do Exit também. Quando o jogador traz pra igualdade. É dois contra dois. Só que tem o Habe. Lá pelo Metal. Consegue mais um abate. Apenas o Exit. É contra dois jogadores. O Kaiser no default. Fiz o clique. Vai desconfiando. O Kaiser eliminado. É um contra um. O Habe que tá ainda pela casinha. O Exit não insistiu no Defuse. E aqui foi. É ponto garantido pra Larugoneta. Larugoneta e eliminação ainda. E o MBR volta até aquela situação de não poder mais errar. Eu sempre vi o jogador. Mas o Kaiser tava ali em sequência. 29. 29 agora. Porque mais um abate pra conta. O drop encontrado ali pelo Kaiser. E segue na vantagem. Tem Exit aqui pelo Secret. Levou o primeiro. Errou o disparo. Agora o Kaiser consegue se reposicionar. Sabe do Exit. Que fica na Streep. E tirou a mira. Exit aproveitou. Insane também pune mais um jogador. Três contra um. Mais um abate ali na conta do Exit. Quinto. E o Nas consegue o abate. É um contra um. O BRN Zan agora sozinho pro round. Tem passagem ali pro Duto. BRN Zan que acaba caindo pelo bomba. Chega ali pelo metal. O Exit. BRN Zan. DK1. Kaiser com mais um abate. Foi espotado. Cai em sequência pro BRN Zan. Aquele que vai se mantendo dentro do default. Tem o Abes já por aqui. O BK1 ali pelo terra. Vai BRN Zan. Ele foi. O Abes desconfiou. Mas não desconfiou. A capacidade já tinha acontecido. BK1 sozinho. Contra dois jogadores. Ele que consegue cair pelo Duto. Vem direto aí pro bomb site da B. E vai colocar C4. É só me isolar com ele. É só me isolar com ele. É só me isolar com ele. Hum, safe. Veio a Molotov. Tá nos disparos do BK1. Finaliza o safe. Tem também aqui o BRN Zan. Mas consegue sair com o abate. E dores. O Kaiser que dessa vez optou pra ficar aí só com essa cara com explosão pelo metal. Insane. Engaixa os disparos por ali. Mas eliminado. Deixou a Molotov. Mais uma kill. São duas já na conta da larugoneta. Bombe dominado. Plante de C4 garantido. Retique o BRN no três contra quatro. Safe que tá ali com vinte e quatro de vida apenas pro round. Hum, o Nass tá já ali com a mira certeira pelo Cat. Tem o BK1 também desconfiando. Vem os três jogadores do BRN pelo mesmo lugar. Na abertura. Saiu com o abate. Exit também leva mais um. Só que tá sozinho agora. No default aqui o Nass finaliza. A larugoneta sai à frente mais uma vez. Só às vezes. Assim. Quase todos os jogos. Mas tá bom. Mas tá bom. Uma kill pra cada lado. Agora tem o safe pra punir o BK1. Tá chegando aqui pelo secret. Insane. Já consegue as duas eliminações. E a informação da C4 a favor do MIBR. Apenas o Kaiser contra quatro jogadores. Fojou. Ele vai. Tem o safe pelo duto ali. O jogador mais o safe mesmo resolve o trabalho por aqui. É ponto. Smoke avançado ali pelo metal. O Nass acaba ficando bem posicionado. Mas o time perfeito pro drop. Garantiu o abate. Que isso. O BRN deletou aí mais um. Vantagem pro MIBR. Bombe dominado. Vai tentar colocar já C4 ao chão. Tem o drop aqui. Esperto com a visão ali do cash. Tem o BK1 pelo terra. No meio da smoke. E ele tá ali. Será que eu vou? Não vou. Avanço no meio da smoke. Mas a smoke chegou ao fim. Insane garante mais um abate. E agora o Kaiser e o Abyss. Contra cinco jogadores. Plante ali acontecendo. O BRN acaba sendo punido. Cai ali mais um jogador pro drop. Existe que viralize o MIBR. E agora vem o MIBR lá pela região do fora. Menos de um minuto. Tem o BK1 ainda pelo vermelho. Ninguém desconfiou que tinha jogador avançado. Acaba sendo eliminado. O BRN mais um Insane. Garante essa trade kill. Mas a vantagem é pra equipe CT. Quatro contra três. Trinta segundos no relógio. Kaiser bem posicionado. Safe tie eliminado. Insane com vinte e oito de vida. Existe. Também agora encontrado ali o Insane. E existe com vinte e seis de vida. Abate confirmado. É um x3. Mesmo assim, quinze segundos. Sabe do jogador. Consegue um belo abate. Mas tá aí o Kaiser pra levar três no round. Garantiu o miolo. Seria o sonho aqui o Insane cortar uma rotação, hein? E vem dois jogadores por aqui. Só que desconfiou e foi no time. Entrou na mira do jogador e é abatido. O Abyss também foi encontrado. Só que tem o Kaiser. Que isso? Meu Deus. G5 e 7 leva dois. Aqui já são três abates demais. O safe do jogador está ali com vinte e sete. T4 ao chão. Safe. Mais um abate. Agora pra começar a favor do MIB é esse round. Sunny. Tá esperto. Teve abertura. Não consegue a primeira kill. Agora encaixa os disparos. O drop e Kaiser já são dois abates em sequência pra lá do Goneta. Que isso? Também empolgou por ali o Kaiser. Um contra três o ponto é do MIBR porque aqui já não vai pro round. E sai à frente nesse terceiro overtime. Olha, e se não fosse ali a Molotov? Juro pra vocês. Se não fosse ali a Molotov do safe, o drop poderia ter sido eliminado pelo Kaiser, tá? Só querendo deixar isso claro ali, que o ímpeto dele de avanço. O que mais tem que fazer? Não sei, viu? Literalmente eu não sei. Kaiser, 39 abates. Explosão no MIBR pro bomb site. Dá o Nasck e finaliza o primeiro jogador. Mas tem Sunny pra trade kill. Ele que já tá ali pelo duto falso. Acaba sendo punido. Sempre com mais um abate. O Kaiser foi encontrado. E olha, Bia, sem nenhum abate no round. Agora é apenas o Abyss. Ele que já foi espotado, hein? Deixou o HE pra cima do jogador. Plante confirmado. Um contra três. Vai trabalhando ali no retake pela casinha. Ele que ainda tem o flash. Jogador pelo duto falso finaliza em Sunny. Que garante o abate. É first kill MIBR. Vai acelerar aqui pra cima do PK1 e mais um abate. Só que tem o Abyss. Drop eliminado. Safe foi rápido no gatilho. Quatro contra dois. Pô, esses três últimos rounds TR do MIBR já valeu tudo o que faltou na segunda metade, viu? Concordo plenamente, Bia. Tudo deu certo, Vic. Todos os fundamentos aqui estão sendo aplicados nesses últimos três rounds de verdade. Trade kill. Você lê o seu adversário. Pô, o Kaiser tava fazendo diversos piques e garantindo opening kill. Pô, vamos punir esse cara. Agora o Insane buscou a responsabilidade de punir o Kaiser. Olha que beleza, tá este R. E ó, somente o Nas contra quatro jogadores. A oportunidade de fazer os três rounds. Confirmado agora. Os três rounds na primeira metade do overtime. Literalmente em conjunto, em equipe. O que a gente sempre espera, né? E ó, drop com informação do Nas. Não teve sucesso. Foi eliminado. Mas existe. Ele viu. Ele viu. Consegue deixar o jogador ali ao chão. Tem BR, Nisão. Mais um abate. Dois em sequência. Tá aí. Exite. Tira o Nas também do round. Onde apenas o Kaiser é eliminado. E o MIBR garante a vitória no primeiro mapa. DK1 com informação. Sempre ficou ali com 15 de vida. Agora sim, o avanço em bloco do MIBR. Leva dois jogadores ali. E vai já tentando ali o confronto. Já tem jogador se reposicionando. Drop ali pelo rato. Consegue tirar o Kaiser do round. É o Nas. Ali já com o punch acontecendo. Totalmente favorável para a equipe do MIBR. Agora, somente um jogador. Cinco contra um. Retake já acontecendo. Tá no defuse. Tá indo direto. Vem o confronto. Nenhum jogador eliminado por parte. Nada já acontecendo. Exite com informação. Sempre tá pelo bomb. Consegue uma, duas kills. Acaba sendo deletado em sequência. Três contra três. Bomb dominado. E mais um punch de C4. Confirmadíssimo. Nenhum, Sane. Já veio para trade. Ali para punir mais um jogador. Consegue buscar vantagem. Vai chegando pela ligação. Enquanto o drop tá lá pelo mercado. Kaiser, sozinho agora. Um contra dois. Um jogador para cada lado. Acaba errando ali. Agora a entrada para o bonsite da B. Porque tá totalmente dominado. Já a favor da Larugoneta. O BK1 consegue o primeiro abate. Vai ser punido. Drop. Um, dois. Para a conta. Mas já chega aqui o Sane para ter. Essa trade eliminação. Ali para a conta do MIBR. É o Kaiser sozinho agora. Contra três jogadores. Ele que vem na passagem. Ali pela tumba. Tira o Sane. Vai chegar pela ligação. Pegou a informação. E garante a finalização. Vê, tá? A low blast. Ou seja, a Sol ganhou da Cloud9. Viu? Olha os Tugas como estão vindo aí em 2024. Fala deles. Obrigado, Laer. Tamo junto. Muito obrigada. Vem aqui já, né? Entrada para o bonsite da B. As trocações. BR Nizam. Leva já mais dois jogadores ali para a conta. No relógio. Só que tem jogador já pelas costas. Com informação insana. E leva para a conta. O round per... Nossa, mas aí... E aí alinhou, né? É, também não precisava, né? Eu acho que já insistiram bastante nesse avanço. E desconfiou o Larugoneta. Três abates já na conta da equipe TR. Tem safe ali pelo meio. Eliminado o BR Nizam, que já estava com um pouquinho. 2-2. Da qual os jogadores da potência. E por aqui. Só que o Nars já passou. Já chegou ali. E o confirmado. Ele é nas mãos do Nars. A primeira eliminação desse round. Tem drop também. Já avançado. Só que olha o Nars, né? Fez a passagem. Volta. Encontrado o drop. Já são duas kills. E existe o Nars. Como o BR Nizam aí, o famoso, se vira nos 30. Deixou agarrar pelo rato. Fez a abertura ali pelo fundo. Mas estava esperto o jogador. Abate confirmado. E buscando tirar esse armamento. Chega pelas costas do safe mil. Está na conta do jogador. Ia ser tanto... E o Gabe vai lhe cancelar, Vic. O que é isso? Fala isso não. Pelo amor de Deus. 4 contra 3, B. A vantagem numérica nas mãos da Larugoneta. Três jogadores apenas por parte do MIBR. Agora apenas dois. E é o BR Nizam. Nossa, ele tira os dois jogadores ali do bombe. Pontos aí dos argentinos. Era situacional de 4v1 com a C4 ao chão. Era situacional de 4v2 com a C4 ao chão. Minha malutave feita. Drop ainda seguiu lá no bombe site da B. E olha a bala. Insane. Já finaliza aí o jogador. Consegue mais um abate. Ele que está só de eagle. E aí, eagle. Ah, stumble. Ah, você sabe, hein? Sabe muito. Essa diga está melhor que rifle, velho. Porque eles eram 3 já na conta do Insane. Só que o jogador lá pelo meio. Vai punindo o safe. Insane eliminado. Acelerou o exit ali. Bateu para o gauge de armamento. Trouxe uma WP em mãos. Só que vai ter abertura. Tentou disparo. Não teve sucesso. Ele que vai tentar recuperar ali a C4. Consegue trazer de volta. E olha onde tem. E aí, Renison. Só. E assim, são 6 pontos. Mas o senhor de 6 pontos, né? Nossa. Ai, que pecado. Insane que fez um belíssimo round passado. Foi surpreendido e safe. Já tinha o domínio do meio, né? A favor da Larugoneta. Acabou chegando por ali. Com o utilitário em mãos. Foi punido. E a vantagem ainda segue nas mãos. Da Larugoneta. Quer dizer, somente o BK1 até então. É nada, Ranzão. A gente está na... É Libertadores Brasil e Argentina. Aqui a transmissão se torna parcial. Não tem o que fazer. Não tem para onde correr. Se você está contra, você é safado. E olha isso. Olha o BRNZ. Que isso. 4K na conta e apenas o NAS. E ele que está pelo rato. Já com informação do jogador. E veio. Veio aí o Ace do BR. Gosto muito também, Bia. Principalmente que não só a vitória parcial. Como cabe mais rounds aí na conta do MIBR. Porque é econômico. Explosão. Só que aqui está sendo surpreendido, né? O Ranzão ainda saiu com dois abates. Drop. E já traz de volta vantagem para o MIBR. E apenas o Abyss aí contra três jogadores. Ele que conseguiu uma WP para as mãos. Para trabalhar nesse round. Vem o Klee que chama atenção. Está esperto com a movimentação. E existe. Na Smug. E o Abyss leva mais um jogador ali para a conta. Da Larugoneta. 56 segundos. Ele ainda segue com essa WP em mãos aqui pelo fundo do bombe. Enquanto o MIBR está jogando lá. Hum, ele viu. Ah, ele viu. Mas o drop abre a mira. Do rato. Teve bastante sucesso aí nessa primeira metade. Bem desabertou. Só que está na Molotov. BK1 já estava ali só aguardando uma situação vantajosa para ele. E consegue a primeira kill. E safe. Agora ele que vai tentar a trading. Sendo avançado pelo meio. Acaba sendo punido. E que é o último round dessa primeira metade. Safe. No time perfeito. Encontra ali o Abyss. Consegue a eliminação. Só que está em 4 contra 3. E avanço do BRN Zan aqui. Não precisava. É, foi bem desnecessário. Foi num time que você tinha que cozinhar o round. Exato. E agora nas mãos do safe tem a abertura do jogador encontrado. Só que o BK1 já está no default. Que isso. Agora é apenas o Existe e o Nas. Eu acho que ele viu ou está somente desconfiando. Desconfiou. Porque os jogadores não estão marcando aí o fundo. Mas existe. Tem um mundo. Olha o Kaiser. Nossa. Que isso. E é o bom site da AK. E ali pelo Rio. Um jogador. Está chegando 3 para esse retake. E o safe pela varanda. BK1. Já foi explotado. Sai com a eliminação. A primeira kill é da Lanugoneta. Vai jogando o retake com 5 jogadores pelo mesmo setor. Que está sendo aí a região do mercado. Já explotado. BK1 leva mais um. Existe. Insane. É um x2. Insane sozinho. E o Kaiser já está no defuse. Ele está indo direto. Tem smoke por ali. Insane consegue o abate. Puxa a faca. E vai para cima do Kaiser. Mas é eliminado. Só que ele solta a C4. E não consegue o ponto. Fica na conta do MIBR. E é 9x4. Bomb dominado. Drop que vai chamando a atenção ali para A. Tentando finalizar o abate. Está muito machucado. Enquanto o BR Nizane tem a first kill nas mãos. Só que olha o relógio. 10 segundos. Que isso MIBR. No limite do tempo. Mesmo assim. Vamos de caças. Esse caças é importante. Esse é válido. Esse é válido. O Kaiser está com 29 de vida. Tem ali o abate para cima do drop. Agora os jogadores já estão bem. É o que eu falo. Que a diferença de uma AWP de elite. É a sua capacidade de ser imprevisível. E de ser difícil ler as suas ações. Olha bem. Eu não queria te cortar não. Mas o Insane. A trocação ali na smoke. Foi intensa. Até que ele acertou uma bela bala. E sobreviveu. Não. Eu já tinha finalizado a frase. Fique em paz. Ah. Então está tudo bem. O bando Napa depende do humor dele. Do jeito que está. Acho que estaria feliz. Não sei não. Depende do dia. Eu acho que nem é do jogo. Conhecendo o Napa fala. Ih. Essa vitória do MIBR não convence não. Bem essa. E olha. Drop levou mais um jogador. Encaixa e disparos. O Seip leva ali. O Nas para a conta. E o Drop finaliza. Garante a vitória do MIBR. E dois a zero na série. Um treze. E aí. Gostou dos melhores momentos de hoje? Não sei.